Pessoal, olha só, com a redução da taxa de juros do consignado, será que melhorou as possibilidades de portabilidade? Será que os valores agora estão mais altos? Bom, eu vou trazer essa resposta para vocês, vou explicar em detalhes como está funcionando. Então, não saia daí, fica comigo até o final deste vídeo, para você não perder o conteúdo, para você não perder a minha explicação. Antes, eu quero convidar as pessoas novas, quem está por aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ou bem-vinda, e é claro, se inscreva no canal. Clique aqui embaixo, botãozinho em vermelho, inscrever-se. Ao lado vai ter o sininho de notificações, deixe ele ativado em todas, porque desta forma, toda vez que tiver um vídeo novo, toda vez que eu estiver em live, você vai ser avisado pelo YouTube e vai vir aqui participar conosco. Vamos lá, pessoal, olha só, eu tenho recebido muitas perguntas assim. Aniele, com a redução da taxa de juros, melhorou a portabilidade? Agora está liberando valores maiores? Ou também da seguinte forma, eu sei que eu já renovei recentemente, mas com as novas taxas, posso fazer de novo? Pessoal, eu vou explicar para vocês como tudo está funcionando, na realidade, como vai funcionar, né? Eu trouxe para vocês no dia de hoje que realmente a taxa de juros foi reduzida. O Conselho de Previdência aprovou uma nova redução na taxa de juros, que passará então de 1,84 para 1,80. Porém, ainda precisa ser publicado em diário oficial, contar 5 dias para que realmente essa taxa esteja aí em todos os bancos, tá certo? Então, hoje, essa taxa já está em sistema? Já está constando a nova taxa? Ainda não, tá, pessoal? Ainda não. Por quê? Precisa ser publicado em diário oficial, depois contar o prazo, depois da publicação de 5 dias úteis, para que daí sim, efetivamente, a nova taxa de juros esteja em sistema, tá certo? Então, assim, para fazer hoje, com a nova taxa, dá para fazer? Não. Ainda é considerado a taxa de 1,84. Uma outra informação também que vocês precisam se atentar. Pessoal, a redução na taxa de juros foi a taxa teto do INSS, tá? Ou seja, a taxa máxima que é cobrada no INSS. Quem vai ser beneficiado com essa taxa? Quem vai poder utilizar essa nova taxa? Todas aquelas pessoas que possuem margem disponível, tá? Seja margem para empréstimo, seja margem para os cartões. Por quê? Os cartões também teve redução na taxa de juros, tá? Então, quem tiver margem disponível vai poder utilizar essa nova taxa a partir do momento em que estiver constando em sistema, no caso, sistemas dos bancos, tá? NL, mas e aí? E referente à portabilidade, né? Eu vi que teve a redução, então agora vai ficar melhor para a portabilidade? Pessoal, não é assim que funciona, tá? Por quê? As taxas de portabilidade já são taxas intermediárias. Lembra que eu sempre trago essa informação aqui para vocês? Que os bancos trabalham com taxas intermediárias, ou seja, taxas menores do que a taxa teto justamente para conseguir fazer a portabilidade. uma vez que a regra da portabilidade é a taxa tem que ser igual ou menor do que o seu contrato de origem. Então, por exemplo, você tem um contrato lá com uma taxa de 1,50, por exemplo, 1,5. A taxa de portabilidade, ela tem que ser igual a 1,50 ou menor. Ela não pode ser maior. Então, os bancos, o que que acontece? Eles já trabalham com taxas reduzidas para a portabilidade. Então, independente se teve ou não redução na taxa teto, isso não vai influenciar na questão de redução para taxas de portabilidade. O que pode acontecer, que aconteceu na redução passada é, como os bancos não são favoráveis a essa redução na taxa de juros, eles podem tirar tabelas intermediárias e não reduzir. Claro que nós gostaríamos que tivesse uma redução, não é verdade? Mas, na prática, não é bem assim que funciona. Na redução passada, eu até trouxe para vocês que o Banco PAN, ele subiu a sua taxa de portabilidade. Ele estava trabalhando com uma taxa mais baixa. Quando teve a redução, ele foi lá e subiu a sua taxa de portabilidade. Então, para que vocês entendam, tá? Tendo a redução agora, significa que vai liberar valores maiores para vocês em portabilidade? Não, não é assim que vai funcionar. As taxas de portabilidade, pelo menos até o presente momento, permanece as mesmas, tá? Exceto se algum banco ou outro fizer alguma alteração, como eu acabei de citar o Banco PAN, que fez a alteração, mas, infelizmente, uma alteração para maior, né? E não uma redução de taxa de portabilidade. Outra dúvida também que eu tenho recebido bastante é Fiz recentemente, peguei já vários casos de várias pessoas perguntando assim Fiz recentemente a renovação dos meus contratos, mas como baixou a taxa de juros, quero renovar de novo. Isso é possível? Não é assim também que funciona. Referente à taxa, é o que eu acabei de explicar para vocês. As taxas de portabilidade não têm nada a ver com a taxa teto do INSS. Uma outra regra que tem que levar em consideração é para fazer renovação de contrato, seja portabilidade ou refinanciamento, o que vai influenciar também é quantidade de parcelas pagas. Então, tem pessoas, por exemplo, que fizeram mês passado, gente, nós estamos em dezembro, fizeram no mês de novembro, nem começou a descontar a primeira parcela dessa renovação e já está buscando uma nova renovação. Não vai ser possível também, tá certo? Porque você não tem quantidade de parcelas pagas suficiente para conseguir fazer uma nova renovação. Afinal de contas, a redução na taxa de juros foi na taxa teto do INSS e não nas tabelas intermediárias. Ficou claro, pessoal? Vocês entenderam como está funcionando? Maravilha! Então agora compartilha esse vídeo para que mais pessoas fiquem sabendo, tá bom? Vou ficando por aqui. O meu muito obrigado e até mais. Tchau, tchau! Tchau!